Olá, meu bem, olá, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Nesse vídeo, eu quero dizer para você uma frase marcante que marcou a minha vida. Em uma das reuniões espirituais que eu estava fazendo, é então, às vezes a pessoa cai, vacila, às vezes perde a fé, às vezes blasfema contra Deus. Não é? Conforme o sofrimento que estiver passando. Por isso, devemos seguir aquela fé que Jesus nos ensinou, a fé que remove montanha. Não significa que vai uma montanha sair daqui e passar para cá, não. Ela remove a montanha que é os tropeços que encontramos pelo caminho. E se a nossa fé remove essas montanhas, essas pedras brutas, tá bom, meu bem? Isso é fé. Agora, perdão, colocar nas mãos de Deus e da espiritualidade. Ficar contando nos dedos. Ah, faz tantos dias que eu rezei, faz tantos dias que eu fiz esse pedido e ainda não resolveu. Aí, essa ansiedade não vai deixar acontecer. E aí você está caindo de novo. Mas eu tive um mestre, tenho um mestre, em uma das minhas reuniões, esse dia era a reunião de Allan Kardec, eu aprendi como devemos agir. Esse mestre, meu mentor, disse, não preocupemos se nós cair. O importante é levantar e começar tudo de novo. Não devemos plantar. A colheta é necessária. Então, se você tiver que plantar, que plantes rosas, de preferência sem espinho. Consegue entender a força dessa frase? Porque se plantamos, a colheta é obrigatória. A colheta é obrigatória.